Curso Concomitante Eletrotécnica Noturno do Campus Guarapari. Vamos abrir o arquivo. O sistema já reconheceu 198 candidatos inscritos. O nome do arquivo a ser gerado foi alterado. Vamos então realizar o sorteio. Pronto, o sorteio já foi realizado. O download já foi concluído. Vamos passar até o final da lista. Pronto. Já estamos nos aproximando do final da lista. Pronto. Chegamos ao final da lista. Semente utilizada. Vamos ao próximo curso a ser sorteado.